Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês um texto muito, muito, mas muito interessante que é um... ele é parte de um estudo sobre pobreza publicado pelo Our World in Data, o Nosso Mundo em Dados. É um site muito bom, é um site muito grande, que os caras eles pegam um monte de estatísticas do mundo e eles fazem relatórios, fazem estudos em cima disso. Então tem de vários, vários, vários temas, tem de pobreza, tem de educação, tem de desigualdade, tem de doenças, tem de emprego, gastos, inflação, tem... meu, é realmente o nosso mundo em dados. E como eu tô colocando muitas coisas sobre pobreza, sobre economia, sobre liberdade, eu resolvi trazer um pouquinho, adentrar nesse tema de pobreza histórica. É uma coisa que eu já abordei algumas vezes na página do canal, já publiquei alguns gráficos e eu resolvi fazer uma leitura de um artigo tratando sobre isso, até pra não ficar só nos gráficos jogados na página, pra trazer pra vocês. Então, esse artigo, esse texto, ele é o segundo capítulo de um estudo sobre pobreza publicado no site do All World in Data. O link tá aqui na descrição, não se preocupem. É o segundo capítulo. É o capítulo Pobreza Extrema em uma Perspectiva Histórica. Quem escreveu esse estudo foi Max Roser e Esteban Ortiz Ospina. Esse estudo foi publicado pela primeira vez em 2013, mas em 2017, no dia 27 de março, eles publicaram uma versão revisada, atualizando dados e essas coisas. Então, eu vou começar a leitura. O texto, ele é publicado originalmente em inglês. Então, eu usei um Google Tradutor na cara de pau mesmo, pra fazer a tradução. E eu espero que tenha ficado bom. Espero que seja do agrado de vocês. O texto original tá no link, na descrição. Tá em inglês. Mas... Eu espero... E é um texto longo, é um artigo de 50 páginas. Se você pegar e imprimir tudo, dá umas 50 ou 25 páginas. Eu acho que 25, se eu não me engano. E é um texto longo. Esse trecho que eu peguei é um trecho menor. É um trecho que tem 3 páginas só. Então, é do mesmo tamanho das coisas que eu leio, geralmente, aqui. De propósito. Então, eu vou começar a leitura. Pobreza extrema em uma perspectiva histórica. Pobreza histórica em todo o mundo. A parcela de pessoas na pobreza nos últimos dois séculos. Ah, uma coisa, desculpa. Antes de eu começar a leitura... Esses aqui são só os títulos. Esse gráfico que vocês estão vendo, já dá uma ideia do que a gente vai... De qual é o ponto de vista que a gente vai abordar. Até porque não dá pra ter um ponto de vista muito distinto quando você pega um dado empírico. Aqui, na tela que vocês estão vendo, pra quem tá assistindo, pra quem não tá só ouvindo. Tem um gráfico com duas cores. Ele tá em porcentagem da população. Ele começa em 1820, com a parte vermelha grande, 90% do gráfico. Imagina uma linha no 90%. Abaixo dessa linha tá pintada de vermelho. Acima dessa linha tá pintada de verde. Em vermelho são as pessoas em extrema pobreza. Acima disso, tá... Não, que não tá em extrema pobreza. E aqui é definido extrema pobreza como 1 dólar e 90 centavos... 1,9 dólares. Ou 1 dólar e 90 centavos. E essa linha, ela vai diminuindo até 1850. De 1850 até 1900, ela começa a diminuir um pouco mais rápido. Mais ou menos com o dobro da velocidade, digamos assim. Valores percentuais. Dali em diante, diminui com um pouquinho mais de velocidade. Aí para um pouco de diminuir. É mais ou menos a época das guerras mundiais. Aí em 1950, ela acelera. Começa a diminuir mais rápido. E aí, de tempos em tempos, ela começa a despencar. Até que a gente chega em 2015, mais ou menos, com menos de 10% da população vivendo... Apossomadamente 10% da população vivendo em extrema pobreza. Então, é um período de mais ou menos 200 anos. Em 200 anos, a pobreza despencou 90%. 80%. E pensando ainda que o número de pessoas aumentou drasticamente. Mais para frente, a gente vai chegar em um outro gráfico que mostra esses mesmos dados em valores absolutos. Então, a gente não está falando de percentuais da população. A gente vê o total da população vivendo em pobreza e o total da população vivendo fora da pobreza. A gente ainda tem uma discussão um pouco metodológica sobre como é que eles chegaram nesses dados, qual que é a melhor forma. Então, vamos lá. A parcela de pessoas na pobreza nos últimos dois séculos. O Banco Mundial apenas publica dados sobre a pobreza absoluta a partir de 1981. Mas os pesquisadores reconstruíram informações sobre os padrões de vida de um passado mais distante. O artigo sobre isso foi escrito por Bourguinon e Morrison, em 2002. Neste artigo, os dois autores reconstroem as medidas de pobreza já em 1820. A linha de pobreza de 1 dólar e 90 centavos por dia foi introduzida em 2015. Então, o artigo de 2002 usa a medida de 1 dólar por dia. Essa diferença na definição de pobreza deve ser lembrada ao comparar o gráfico a seguir àqueles discutidos em outras sessões desta entrada. Em 1820, a grande maioria das pessoas vivia em extrema pobreza e apenas uma minúscula elite desfrutava de padrões de vida mais altos. O crescimento econômico dos últimos 200 anos transformou completamente nosso mundo, com a pobreza caindo continuamente nos últimos dois séculos. Isto é ainda mais notável quando consideramos que a população aumentou sete vezes no mesmo tempo. Em um mundo sem crescimento econômico, um aumento da população resultaria em menos e menos renda para todos. Um aumento de sete vezes na população mundial seria potencialmente suficiente para levar todos à pobreza extrema. No entanto, o exato oposto aconteceu. Em uma época de crescimento populacional sem precedentes, conseguimos tirar mais e mais pessoas da pobreza. É muito difícil comparar os níveis de renda ou consumo durante longos períodos de tempo porque os bens e serviços disponíveis tendem a mudar significativamente, na medida em que surgem bens e serviços completamente novos. Este ponto é tão significativo que não seria incorreto afirmar que todas as pessoas do mundo eram extremamente pobres no século XIX. Nathan Rothschild foi certamente o homem mais rico do mundo quando morreu em 1836. Mas a causa de sua morte foi uma infecção, uma condição que agora pode ser tratada com antibióticos vendidos por menos de dois centavos. Hoje, somente as pessoas mais pobres do mundo morreriam da mesma forma que o homem mais rico do século XIX morreria. Este exemplo é um bom indicador de quão difícil é julgar e comparar os níveis de prosperidade e pobreza, especialmente para o passado distante. A tendência, ao longo do tempo, torna-se mais clara se compararmos a disponibilidade de necessidades como alimentação, moradia, vestuário e energia. À medida que mais e mais países se industrializaram e aumentaram a produtividade do trabalho, suas economias começaram a crescer e a pobreza começou a declinar. De acordo com o Burginho e Morrison, e como visto no gráfico abaixo, apenas um pouco mais de um quarto de população mundial não estava vivendo na pobreza em 1950. Eu vou trocar agora de gráfico para vocês verem o gráfico que ele está fazendo referência. O gráfico é esse aqui. Agora deve estar na tela de vocês. Então, esse daqui é o que eles estão, é esse gráfico que o texto está se referindo. Eu vou retomar agora a leitura. A partir de 1981, temos melhores dados empíricos sobre a pobreza extrema global. As estimativas de Burginho e Morrison para o passado são baseadas em contas nacionais e informações adicionais sobre o nível de desigualdade dentro dos países. Os dados de 1981 em diante vêm do Banco Mundial, que baseia suas estimativas em pesquisas domiciliares. De acordo com essas pesquisas domiciliares, 44% da população mundial vivia em absoluta pobreza em 1981. Desde então, a parcela de pessoas pobres no mundo diminuiu muito rápido. Na verdade, mais rápido do que nunca na história mundial. Em 32 anos, a proporção de pessoas vivendo em extrema pobreza foi dividida por 4, acalçando níveis abaixo de 11% em 2013. Embora as estimativas do Banco Mundial para 2015 ainda não estejam disponíveis, as projeções sugerem que a incidência de pobreza extrema caiu abaixo de 10% para este ano. O número de pessoas na pobreza nos últimos dois séculos. Vimos que a chance de nascer na pobreza diminuiu drasticamente nos últimos 200 anos. Mas e quanto ao número absoluto de pessoas que vivem em extrema pobreza? Agora eu vou trocar de gráfico porque é o assunto que ele vai tratar. Este é o gráfico. Já está na tela de vocês. A visualização abaixo combina as informações sobre a parcela de extrema pobreza mostrada no último gráfico com o número de pessoas que vivem no mundo. Nos anos anteriores a 1970, usamos as estimativas de pessoas vivendo na pobreza de Bourguignon e Morrison, 2002, como mostrado no gráfico anterior, a partir de 1981. Desculpa. A partir de 1981, usamos as estimativas do Banco Mundial. Como podemos ver, em 1820, havia pouco menos de 1,1 bilhão de pessoas no mundo, dos quais mais de 1 bilhão viviam em extrema pobreza. Nos próximos 150 anos, o declínio da pobreza não foi rápido o suficiente para compensar o aumento muito rápido da população mundial, de modo que o número de pessoas não pobres e pobres aumentou. Desde 1970, no entanto, estamos vivendo em um mundo em que o número de pessoas não pobres está aumentando, enquanto o número de pobres está caindo. De acordo com as estimativas mostradas abaixo, havia 2,2 bilhões de pessoas vivendo em extrema pobreza em 1970. E havia 705 milhões de pessoas vivendo em pobreza extrema em 2015. O número de pessoas extremamente pobres no mundo é três vezes menor do que em 1970. Em 1990, havia 2 bilhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, com uma redução para 705 milhões de pessoas, em 2015. Isso significa que, em média, todos os dias, nos 25 anos entre 1990 e 2015, 137 mil pessoas a menos viviam em extrema pobreza. Ou seja, por dia, 137 mil pessoas saíam da pobreza. Por dia, nos últimos 25 anos. Em todos os dias, nos últimos 25 anos, poderia ter havido uma manchete de jornal dizendo o número de pessoas em extrema pobreza caiu em 137 mil desde ontem. Infelizmente, os desenvolvimentos lentos que transformam inteiramente o nosso mundo nunca são notícia. E esta é a razão pela qual estamos trabalhando nesta publicação online. Recentemente, este declínio foi ainda mais rápido. E nos sete anos de 2008 a 2015, a manchete poderia ter sido o número de pessoas em extrema pobreza caiu 217 mil desde ontem. No passado recente, vimos a redução mais rápida do número de pessoas em extrema pobreza de todos os tempos. Pobreza histórica nos países ricos de hoje. Eu vou mudar de gráfico, já que ele vai mudar. Inclusive, apreciem esse gráfico que vocês estão vendo agora antes de eu mudá-lo. Apreciaram? Então, agora vamos para o próximo. Pobreza histórica nos países ricos de hoje. Já assinalamos que, nos milhares de anos anteriores ao início da era industrial, a grande maioria da população mundial vivia em condições que hoje chamaríamos de extrema pobreza. Os níveis de produtividade eram baixos e a comida era escassa. Os padrões de vida material eram geralmente muito baixos. Os primeiros países em que as pessoas melhoraram suas condições de vida foram os que se industrializaram primeiro. O gráfico abaixo mostra o declínio da pobreza extrema nesses países. Essas estimativas vêm de Ravalion, 2015. Elas usam uma linha de pobreza de 1,25 dólares em preços de 2005 e dependem de rendas medidas a partir de contas nacionais. O método das contas nacionais para estimar a pobreza baseia-se em estudos acadêmicos que reconstroem os níveis históricos de renda a partir de estimativas macroeconômicas nacionais sobre a produção econômica e a desigualdade. Dois pontos valem a pena enfatizar. Primeiro, podemos ver que a pobreza extrema era muito comum nos países ricos de hoje, até bem recentemente. De fato, na maioria desses países, a maioria da população vivia em extrema privação há apenas algumas gerações. O progresso foi feito em ritmo acelerado. Em alguns casos, mesmo em ritmo constante. Podemos definitivamente acabar com a pobreza extrema em países de baixa renda. E podemos fazê-la em breve. Outros países já fizeram isso antes. Em segundo lugar, também podemos ver nesse gráfico que, apesar do progresso notável em alguns países ricos, especialmente nos Estados Unidos, uma fração da população ainda vive em extrema pobreza. Este é o resultado da excepcionalmente alta desigualdade de renda. O capítulo termina sem aviso. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais capítulos desse estudo. E eu acho isso um estudo muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Nesse gráfico que a gente está vendo, vamos olhar para o Japão. Prestar um pouco de atenção no Japão. Ele acaba com uma regra de que... Ele... Acaba não, né? Ele... Eu não tenho certeza se dá para considerar ele uma exceção. Porque pode ser que tenha muitas exceções. Mas... Olha como a pobreza do Japão acaba rápido. Até 1800 e mais ou menos 75, 80% da população do Japão vivia na extrema pobreza. 80%. De repente, ele começa a crescer, a ficar mais rico, a ficar mais rico, e constantemente... Ele desaba. Constantemente desaba. Constantemente... Ele combate a pobreza e vai reduzindo ano após ano, ano após ano, ano após ano. Inclusive no período de guerras. É curioso isso. E hoje, desde... Vai... 1975, mais ou menos. Mais ou menos a metade. Ele está mais baixo que o dos Estados Unidos. Que se mostra um país mais rico do que o Japão por todo o resto do período. Por todo o período anterior. Então... Esse caso do Japão mostra que é possível, sim, você acabar com a pobreza em países pobres. E ele mostra também que países pobres podem reduzir a pobreza muito mais rápido do que países ricos. Ou seja, quanto mais pobre você é, mais fácil é você sair da extrema pobreza. Por quê? Porque outros países, países que já estão ricos, podem investir em você. Para quem leu o livro do Seis Lições de Mises, isso está no capítulo de investimento externo, investimento estrangeiro, e deve se lembrar disso. A pobreza, ele é uma medida que vai levar em conta o número de pessoas e produtividade. Renda, dinheiro, bens. Se você tem mais pessoas numa determinada área, por exemplo, uma ilha como o Japão, se você tem mais pessoas lá, para uma mesma quantidade de renda, as pessoas vão ficar mais pobres. se, por outro lado, a quantidade de pessoas continua constante, a renda continua constante, ou a produtividade continua constante, mas existe investimento estrangeiro, nesse lugar, as pessoas enriquecem, porque é um dinheiro de fora que está entrando. então isso é uma coisa muito importante e eu acredito que nos próximos 20, 30 anos, esse papel, esse investimento estrangeiro vai começar a acontecer na África e no Sul da Ásia, que são os... que são... a Ásia-Pacífico, que são as áreas mais pobres no mundo hoje e por causa disso, a pobreza no mundo vai começar a diminuir ainda mais rápido. E por que que os países, principalmente os países mais ricos, vão ter interesse em investir na África? Porque não tem nada lá. Porque tem muito mercado consumidor lá que não está sendo atendido, porque não tem renda. Na hora que você começa a ir pra lá, pra aproveitar a mão de obra que tem lá, você começa a dar mão de obra em troca, você começa a produzir alguma coisa lá por um preço muito barato e essas pessoas começam a receber por isso. Essa troca, nada mais é do que uma troca, esse comércio, eu te vendo o meu trabalho e você me vende eu te vendo o seu trabalho e você compra ele de mim, vai fazer os países ficarem mais ricos, vai fazer as pessoas ficarem mais ricas, vai dar pra elas a oportunidade de começar a acumular capital. E aí a gente acaba entrando numa outra discussão, uma discussão um pouco mais econômica, um pouco mais, econômica não, um pouco mais abstrata. eu quero olhar um pouquinho o gráfico que vocês estão vendo na tela. Uma coisa muito legal aqui é ver um período na linha do mundo que no mundo e na Itália também aparece, eu vi agora. No mundo você tem essa linha horizontal que é a segunda guerra, ela dura até um pouquinho antes de 1950 e começa um pouco um pouco antes. Começa mais ou menos na metade do período que começa em 1925. Então, isso daí é a crise da Bolsa de Nova York e a segunda guerra mundial. Olha que curio. Fica bem nítido o estrago que a segunda guerra fez economicamente. Olha, o mundo não conseguiu avançar. Então, assim, que fique claro pra todo mundo, guerra não produz riqueza. Guerra não ajuda ninguém. Quer dizer, guerra ajuda um lado, o lado que ganha. O outro lado tá perdendo. Por que que guerra não produz riqueza? Por que que guerra não faz, não traz nada de bom? Tem um amigo meu na jogatina que ele fala War. What is it good for? Absolutely nothing. E é isso mesmo. Quando você tem guerra, você não tá gerando crescimento econômico porque você tá criando gastos. Pelo contrário, você tá gastando tempo de trabalho, você tá gastando produtividade pra produzir uma coisa que vai destruir outra. Você não tá, que são armas, bombas, você não tá produzindo nada que as pessoas precisam pra consumir. Você tá produzindo coisas pra gerar destruição. É simplesmente um trabalho jogado fora e além de jogado fora, ele vai destruir o trabalho de outra pessoa. Então é uma perda dupla. Aí você tá perdendo o tempo que você produziu e você tá perdendo o tempo que outra pessoa usou pra produzir aquilo que você destruiu. Entenderam? Uma pessoa gastou um dia pra produzir um copo. Eu gasto um dia pra quebrar o copo. porque eu joguei... Eu gasto um dia pra produzir uma bomba que eu vou jogar em cima desse copo e destruir o copo. O que aconteceu? Duas pessoas perderam cada uma um dia de trabalho. Isso não vai gerar riqueza. É óbvio que não vai gerar riqueza. Assim fica óbvio. Como diz Bastiat, é tão claro que fica... É tão óbvio que chega a ser chato. No resto do período, claro, você tem uma... uma diminuição do número de pessoas vivendo em extrema pobreza. Por que é que essa linha ela começa... Como é que você combate isso? Como é que se combate a pobreza? Pra um certo território, com investimento externo. Mas e quando você tá imaginando no mundo como território? Não tem investimento externo vindo pra ele. Então, o mundo em si tem que ser autossuficiente para melhorar de vida. Então, agora a gente vai entrar numa área da economia chamada de teoria do capital. O que que faz uma população enriquecer? Ter mais coisas para consumir. Simples assim. Uma população, ela vai ter mais coisas para consumir se ela conseguir produzir mais coisas para consumir. e ela só vai conseguir produzir mais coisas se ela tiver mais produtividade. Ou seja, com o mesmo tempo de trabalho você produz mais. O exemplo do copo. É um copo porque eu tava tomando uma Coca-Cola aqui. Não é merchan, eu tava tomando mesmo. É um copinho de vidro. Vamos supor que não seja um copo, que seja um alimento. Qualquer alimento, um bicho, uma plantação, qualquer coisa. Se eu demoro um dia para produzir o alimento que eu consumo em um dia, eu vou ficar estagnado nessa economia para sempre. Porque eu não consigo melhorar, eu não consigo tudo que eu produzo eu como. É uma economia como se diz da mão para a boca. você produz e consome. Produz e consome. Para eu ter um padrão de vida melhor, eu preciso encontrar uma forma de produzir mais comida no mesmo tempo. Por quê? porque aí eu vou poder mudando a conta. Se eu encontro um método, descubro um método de produzir o dobro de comida que eu produzia antes, agora eu não vou precisar passar um dia inteiro para produzir comida. Eu posso passar metade do dia. a outra metade eu posso fazer qualquer outra coisa. Inclusive produzir mais comida. Isso daí é o que traz o ganho de produtividade. É assim que se cria riqueza. Por quê? A partir desse segundo momento, a produtividade do Matias ficou maior. Duas vezes maior. Uma vez maior. dobrou. Então, antes eu produzia vamos falar em peixes. Peixes é um exemplo ótimo. Antes eu produzia peixe. Antes eu produzia um peixe por dia. E eu consumia um peixe por dia. Aí eu consegui inventar, descobrir um jeito de pescar dois peixes por dia. Beleza. A partir de agora eu posso passar metade do meu dia pescando ou eu posso continuar pescando dois peixes por dia. E aí eu começo a pescar dois peixes por dia. Minha produtividade dobrou. A quantidade de bens que eu tenho à minha disposição dobrou. Esses peixes eu posso acumular e eu consumo um peixe por dia. Agora estou começando a engordar porque agora estou comendo os dois não sei o que. Isso daí pode ser devido só simplesmente a encontrar uma área melhor para pescar. Antes eu pescava num pedaço da praia num pedaço de um lago e agora estou pescando num outro que eu descobri que tem mais peixes. Os peixes eu consigo pescar mais. Não sei exatamente por que e também não importa. eu o cidadão lá daquela situação eu o Matias da Ilha depois disso eu chego num estado e falo olha eu quero sair daqui eu estou querendo ir para outro lugar eu estou querendo conhecer mais pessoas então eu vou elaborar um projeto de vida melhor ou eu estou querendo melhorar meu padrão de vida eu estou cansado de pescar seis horas por dia metade do meu dia eu quero pescar menos eu quero pescar bem menos então o que eu vou fazer eu vou começar a construir uma rede para eu construir essa rede eu vou ter que passar um tempo produzindo a rede tempo esse que eu não vou poder gastar pescando então a minha produtividade vai se manter a mesma mas eu vou ter menos peixe disponível para eu comer por quê porque esse fruto do meu trabalho está sendo usado como investimento eu vou produzir um bem de capital é um bem que vai me ajudar a produzir um bem de consumo é a rede eu vou usar uma rede para pescar mais peixes ao invés de pescar com as mãos ou com uma vara de pescar no tempo que eu estiver construindo essa rede eu não vou conseguir pescar dois peixes por dia vou ter que pescar menos e eu vou automaticamente ter menos itens consumíveis bens de consumo para eu consumir ou seja vou ter menos peixe peixe para comer então vamos supor que eu fico eu comi lá por exemplo uns eu fiquei um tempo lá pescando dois peixes por dia aí eu fiquei bem gordinho falei ah beleza estou bem agora eu vou começar a reduzir a minha dieta vou começar a comer só um peixe por dia eu vou pescar dois peixes por dia por um tempo vou consumir só um vou deixar um pouquinho guardado começo a fazer a rede começo a pescar só um peixe por dia mas eu tenho lá aquele meu estoque guardado que eu posso consumir de vez em quando não sei o que e aí eu termino de construir a rede e aí agora eu passo a pescar três ou quatro peixes por dia agora eu posso passar ainda menos tempo pescando posso gastar só três horas por dia pescando que eu vou conseguir consumir sem passar necessidade o resto desse tempo agora eu posso gastar para produzir ou para melhorar outros aspectos da minha vida melhorar minha casa melhorar a minha cama descansar eu não quero fazer nada eu não vou não quero consumir eu não quero trabalhar eu quero passar seis horas por dia na minha rede descansando eu pesco três horas por dia estou pescando três peixes o resto eu descanso e aí assim a economia vai progredindo a economia sempre progrede dessa forma o que que isso o que que é isso é você pegar capital construir capital capital é como se fosse a infraestrutura é tudo que você usa para produzir bens de consumo então quando você tem por exemplo inclusive você não tem uma distinção clara um bem um determinado bem ele pode ser bem de consumo para uma pessoa ou bem de capital para outra por exemplo um celular para o Matias é um bem de consumo porque o Matias não produz nada com o celular ele liga para as pessoas se diverte entra no whatsapp usa o tinder ele só para uma outra para uma outra pessoa esse celular esse mesmo celular pode ser uma ferramenta de trabalho que vai melhorar a produtividade dele então esse celular vai ser importante a ausência do celular vai diminuir a produtividade dele e a existência do celular vai fazer esse cara produzir mais se esse cara produz mais as pessoas em volta dele vão ter mais coisas para consumir então aumentou a riqueza da população isso é a teoria do capital você só aumenta e aí agora é uma crítica para os keynesianos e tem muita gente que não 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 sabe direito que está falando uma teoria keynesiana mas acredita que consumo gera riqueza a única forma de você melhorar o padrão de vida de uma sociedade é você construir aumentando aumentando produtividade e para aumentar produtividade você precisa de investimento esse investimento ele pode acontecer nos bens de capital que é o caso do celular do exemplo do celular que eu acabei de dar pode ser também capital humano capital humano é você encontrar por exemplo uma técnica melhor para fazer uma coisa é você gastar tempo estudando que é o que vocês estão fazendo agora comigo vocês estão enriquecendo o seu capital humano vocês estão fazendo o trabalho de vocês ficar mais produtivo vocês vão fazer mais em menos tempo não precisa de nenhuma máquina para isso a própria percepção de vocês o próprio conhecimento que vocês adquiriram melhorou essa produtividade pode ser uma técnica também diferente ao invés de eu escrever com a mão esquerda vou escrever com a mão direita ao invés de eu limpar um negócio fazendo movimentos retos eu vou fazer movimentos circulares estou dando exemplo então esse tipo de coisa aumenta a produtividade aumentar a produtividade equivale a você gastar menos tempo para fazer determinadas tarefas ou fazer ou inclusive pode ser você aumentar a precisão de algumas tarefas aumentar a velocidade e aí a gente cai naquela situação onde você automatiza processos e acaba demitindo pessoas quando você faz isso a percepção que se tem no senso comum é de que as coisas ficaram ruins porque você tem mais pessoas desempregadas mas isso é apenas uma sensação porque ao mesmo tempo que essas pessoas ficaram desempregadas outras pessoas vão ser contratadas em algum outro lugar por quê? porque o dono desse estabelecimento que investiu em nessas máquinas que vão automatizar esses processos esse cara ele está deixando de gastar com pessoas e se ele substituir as pessoas é porque é vantajoso para ele então ele vai ter mais ele vai ter mais dinheiro que ele vai poder usar para fazer outros investimentos que ele vai poder usar para baratear o custo do produto que ele oferece então aí toda a população está ganhando e também quando ele compra isso de uma quando ele compra essa máquina automática ele está falando que o trabalho das pessoas que criaram essa máquina é valioso então essas pessoas são os primeiros são as primeiras pessoas que estão substituindo os caras que foram mandados embora ou seja eu demiti um grupo de pessoas um grupo sei lá de 10 pessoas coloquei uma máquina no lugar deles as pessoas que construíram essa máquina podem ser inclusive menos de 10 pode ser uma pessoa que construiu essa máquina essa pessoa é a primeira pessoa que está ganhando com a demissão das outras a economia está ganhando já com essa pessoa estamos falando que o trabalho dessa pessoa é mais importante que o trabalho de outras 10 essas outras 10 elas podem se alocar em outros trabalhos que são necessários no qual o esforço delas é necessário ah Matias mas as máquinas vão dominar o mundo todo mundo vai ficar desempregado e aí não não é bem assim máquinas elas são boas em um certo tipo de atividade trabalhos repetitivos trabalhos de precisão e trabalhos entre aspas mecânicos os seres humanos eles são ótimos e eles são muito superiores às máquinas e assim infinitamente melhores do que as máquinas em trabalhos de análise em trabalhos de criatividade criação imaginação comunicação integração tudo isso os seres humanos são muito melhores cito uma situação muito curiosa é um torneio de xadrez o que aconteceu foi criado um torneio de xadrez na qual os jogadores eram permitidos trapacear de todas as formas ou seja pode usar computador para fazer a partida esse torneio aconteceu pela internet e a regra é a seguinte olha você tem um dia para fazer o seu lance então o Matias joga no sábado às 10 da manhã o adversário do Matias tem até às 10 da manhã do domingo para responder aí vamos supor que o adversário do Matias respondeu às 11 horas do sábado o Matias tem até às 11 do domingo para responder e assim a partida vai andando demorou 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 bom a partida o jogo aconteceu quem é que ganhou esse torneio então e aí nesse torneio você tem o seguinte você tem profissionais de xadrez os grandes mestres você tem pessoas normais você usando computadores você tem equipes de engenharia e de computação e de ciência de computação usando softwares especializados em computação de xadrez como por exemplo aquele Deep Blue que jogou com o ex-campeão mundial o Gary Kasparov então você cria todo um interesse e claro você coloca um prêmio para as pessoas quererem ganhar o torneio você cria todo um sistema de pesquisa e de metodologia para tentar ganhar um torneio de xadrez quem é que ganhou? um grupo de pessoas olha só na verdade não era nem um grupo grande tipo eram dois caras dois amigos que pegavam a partida e colocavam essa partida para rodar em três computadores diferentes e no final eles pegavam a análise em três computadores diferentes com programas de xadrez diferentes e eles pegavam a resposta média tipo dois computadores sugeriram um lance A e um sugeriu um lance B a gente vai jogar o A e assim eles ganharam o torneio simples assim eles pegaram os três melhores engines da época os três melhores softwares da época ganharam assim com um computador regular o que é que isso mostra? que uma pessoa com um processo que assim um computador ganha um computador ganha de uma pessoa especialista mas uma pessoa com um processo bom mesmo que não seja um computador especialista ganha de uma pessoa especialista mas uma pessoa amadora ganha de um computador uma pessoa amadora com um bom método ganha de um computador especialista então o que importa aí é o método esse tipo de análise o ser humano consegue fazer e o computador não e isso foi um problema simples assim xadrez xadrez é um problema simples de se resolver comparado com o mundo são oito tipos de peças diferentes oito oito acho que são oito são 16 peças para cada jogador 64 casas algumas regras e é isso aí é um universo muito pequeno quais são as regras para se viver no mundo é muito mais complexo muito mais complexo e essa curiosidade ela mostra qual que é o poder do ser humano o computador um robô ele é uma ferramenta muito importante para a gente mas ele não é capaz de substituir o ser humano por um bom tempo por um bom tempo então fiquem fiquem tranquilos aí surge uma pergunta por que que existe tanta gente desempregada no mundo sendo que sempre tem trabalho disponível sendo que as pessoas sempre podem ser realocadas porque existe uma coisa chamada salário mínimo se você não tem salário mínimo todas as pessoas vão conseguir se alocar porque sempre tem alguma coisa para se fazer sempre tem e sempre tem alguém querendo pagar para ter uma tarefa realizada pode ser por mais ou por menos por exemplo eu Matias eu não tenho ninguém para me ajudar a editar os vídeos aqui a montar as apresentações essas coisas eu poderia contratar alguém pagando 10 reais por mês para essa pessoa mas eu sou proibido de fazer isso legalmente eu estou exagerando né os 10 reais por 50 reais por mês talvez eu até pagasse por mais do que isso ah meu começa a ficar caro eu prefiro fazer outras coisas mas outras pessoas em necessidade elas podem elas podem aceitar um pagamento baixo desses e conforme esse mecanismo vai acontecendo e essas oportunidades vão sendo encontradas os salários eles vão aumentando o aprendizado vai aumentando as pessoas elas podem fazer trabalhos autônomos você não precisa abrir uma empresa e ter um grande capital para começar um trabalho você pode fornecer o seu trabalho para outra pessoa você pode dar aula você pode trabalhar para a casa de alguém você pode sei lá plantar por exemplo você pode limpar alguma coisa você pode ilustrar tem tantos trabalhos e a tendência é que os trabalhos fiquem cada vez mais específicos então quanto mais você se especializa numa coisa melhor você vai fazer ela menos você vai gastar para fazer ela mais maior vai ser o seu rendimento porque você vai gastar pouco para produzir bastante entregar um produto melhor com menos esforço então esse processo de criação de capital de melhorar a produtividade das pessoas é o que vai é o que faz o mundo progredir é você produzir a mesma coisa com menos recursos essa é a grande lição essa é a grande lição do vídeo de hoje então a gente não teve não teve xingamento com a esquerda não teve nada hoje foi um vídeo bem de economia é para a gente entender o mundo como ele funciona é se vocês quiserem uma sugestão de leitura livro do bomba verc a teoria positiva do capital e do juro eu acho que tem um livro do Hayek a teoria moderna ensaios sobre a teoria do capital eu vou colocar na descrição tem alguns que estão em inglês tem alguns que estão em português eu acho que eu não tenho mais nada para falar exceto uma última coisa a pobreza no mundo está acabando a pobreza no mundo vai durar pelo menos uns 50 anos no máximo eu acho que ela acaba nos próximos 10, 15 anos eu acho daqui a 10 anos não vai existir mais pessoas em extrema pobreza no mundo e aí essas pessoas vão conseguir progredir mais rápido também eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham aprendido espero que vocês tenham se entretido e uma boa noite tchau tchau Obrigado.